Olá amigas, tudo bem com vocês? Meu vídeo de volta hoje aqui com vocês no canal Filadélfia Doce Salgados. Eu sou a Michele. Hoje eu vim fazer para vocês a resenha do meu fogão. Eu tenho ele há quase dois anos, né? Eu testei primeiro, usei bastante no canal. Aí eu vim falar para vocês os benefícios dele, se ele é bom, o meu fogão coquetop. Vamos, bora lá comigo? Migas, esse coquetop, ele é o da Fischer. Olha, então eu vim falar para vocês um ano e meio já usando ele, né? Quase dois anos. Então já dá para mim falar para vocês os benefícios dele, como foi as gradinhas. Eu vou começar falando pelas gradinhas. Olha, as gradinhas, elas não têm dificuldade de limpar elas, tá? Elas estão, assim, algumas estão, assim, quase do jeito que eu comprei. Desgastou mais, assim, nesse canto aqui, ó, onde que o fogo pega. As tampinhas tão intactas. Daquele tempo que eu comprei para cá, ó, quase não queimou os queimador. Essa parte aqui também, eu sinto pouca dificuldade em lavar ela, não tenho dificuldade em lavar. Essa parte da tampinha do Fischer, também não tenho, olha. Ela não encarde. Eu achei muito bom. Aqui nem se fala, né, que é o tampo de vidro dele. Qualquer coisa que cai, você passa uma buchinha e saiu. Eu tinha dificuldade nos fogão nessa parte aqui, ó. Encardia é muito fácil. E do Fischer, eu limpo com aquela parte áspera da buchinha que vem o bom bril junto. Também não tenho dificuldade. Eu tinha dificuldade muito nessa parte, nem outros fogão, tá? Não vou citar a marca, mas eu tinha. Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, aquela marca de coquetop famoso. É... E eu não vou comprar um Fischer, migas. O Fischer, ele já tá ficando famoso. Por quê? Porque ele é um fogão bom, tá? Então, venho falar pra vocês, olha, a parte de cima, ela ainda continua com um brilho, ó. Ela não queimou os queimador. Eu tinha um fogão que ele queimou todo o queimador em cima. E o Fischer, não. A única coisa que aconteceu no Fischer é essa gradinha. Eu comprei só uma. Essa daqui que eu tô na mão. Porque eu deixei cair uma vez e ela quebrou. Aí eu mandei sodar e eu não gostei da qualidade. Aí eu comprei essa que eu tô na mão por descuido meu, porque eu deixei cair no chão. Então, ela quebrou pontinha. Mas eu ainda tenho a outra. E eu deixei ela guardada porque ela ficou sodada, ficou com emenda. Aqui, ó. Eu tenho os queimadores. Não desgastaram, ó. Em um ano e meio, eu lavo, ó. Ó. Daqui a pouco que tá meio moiado. Por causa da minha mão que suou. Então, olha pra você ver. Eu lavo eles. Essa parte aqui, que é muito difícil limpar aqui dentro. Às vezes acaba, por causa do fogo, ajuntando uma sujeirinha. Mas essa parte aqui, ó. Pode ver que eu tinha dificuldade muito de limpar. Né? Eu tinha dificuldade muito de limpar no outro fogão que eu tinha em cardia e era... queimava e era muito difícil de limpar. Não sei se vocês já tiveram problema com algum fogão que tem essa parte assim e você já teve dificuldade de limpar. O Fischer, eu não vejo dificuldade de limpar. Tá? Aí ele vem com essa outra... essa outra parte aqui também. O acendedor acende na própria tampinha dele. Ó. Aqui você roda... Tá vendo? Aí você roda... A própria tampinha dele já acende. Ó, o fogão, ó. Olha aqui do lado de cá pra vocês verem. Ó. Aí você vem aqui e ela para de fazer barulho. É muito, assim... Ó, por eu ter já quase dois anos, esse tampo de vida é uma delícia. É... Se você passar uma buchinha, limpar, um veja, e passar um papel, você vê seu rosto nele. Você consegue observar seu rosto nele. Gostei muito, ó. Pronto. É que eu ponhei a tampa errada aqui, migas. Olha esse daqui. Aí eu acendi esse outro também. Vou desligar, senão vai esquentar ele. Muito bom, viu? Então, pra você que tá querendo comprar o Fischer, eu super quentico. Aqui na tampinha dele, que já é o acendedor, ó. Tá vendo? Seja o rodô, ele acendeu, ficou fazendo barulho, você vem aqui e volta, ele para o barulho. Eu gosto, porque eu acendo ele aqui, automático, na tampinha. Aí eu instalei ele nessa bancada, que é uma ilha aqui dentro da minha casa. Super Mega Power. Amei esses dois anos. A única coisa que ele tá me fazendo falta é que ele não é cinco boca. Tá? É que ele não é cinco boca. Fora isso, ele é maravilhoso. Deixa eu apagar aqui. Maravilhoso. Os benefícios dele é como eu falei pra vocês. Essa parte aqui, eu não vou colocar a mão porque eu esquentei, ela acaba dando uma desgastadinha. Mas eu não tenho dificuldade de lavar essas gradinhas dele aqui, não, tá? E nem essa parte dele aqui, que tem muitos fogão, que você tem dificuldade. Eu vim fazer resenha, porque pode ser que alguém queira comprar um fogão, vai aí na internet, aqui no YouTube, procurar uma resenha do Fischer. E eu vim aqui falar os benefícios do Fischer pra vocês. Muito bom. O que eu gostei... Então, aqui também tem essas tampinhas que eu falo que é um benefício muito bom desse fogão. É o espalhador de chamas. Eu tinha um fogão similar e essa tampinha dele, esse espalhador de chama, ele queimou todinho. Empretejou. E ele ainda continua com o mesmo brilho. Já vai pra dois anos que eu tenho ele. Olha, o mesmo brilho. Então, eu gostei muito. Essa é fosca também, ela não encarde. Eu tinha uma marca que dava uma dificuldade de lavar essas tampinhas. e eu não tô tendo dificuldade com o Fischer, hein? Eu acho que a qualidade dele é muito boa nessas tampinhas também. A minha, as outras, de um fogão de outra marca, que eu não vou falar, tinha queimado essa parte aqui, ó. Ela chegou queimar, ficou preta. Com o tempo, ela foi ficando áspera. E eu gostei do Fischer porque não perdeu o brilho. E olha que eu passo o produto, mas não perdeu aquele brilho que ele tem, tá? Então, tem uma parte positiva nele muito boa. A negativa, o contra, que eu acho, eu acho que não é nem contra. Essa parte que desgasta, porque aqui onde é o fogo, pega. Mas também, ó, não desbotou muita coisa, não. É nem cardil, aqui é lavado mesmo. É por causa do fogo. Então, eu vim fazer essa resenha pra vocês, né? E falar sobre o Fischer, pra quem tiver aí querendo comprar, tá? Esse é o quatro bocas. Eu já vi do Fischer também cinco bocas, tá, amigas? Amigas, eu vou ficando por aqui. Essa é a resenha que eu vim trazer pra vocês do meu Cocktop Fischer. Pra você que tá querendo adquirir essa marca, eu falei os benefícios dele aqui nessa resenha. Espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui, vou deixando pra vocês o meu carinho. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Ativa o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. Beijinho, migas e amigos! E vou deixar pra vocês também uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Isaías 12, versículo 2 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.